Esse caso dos bancos com a Febaraban querendo forçar a questão de ESG no mercado bancário brasileiro é a coisa mais absurda do mundo e mostra como que essa mistura de empresas privadas, grandes empresas privadas e o Estado é a pior coisa que tem. Os bancos brasileiros estão longe de ser iniciativa privada isso daqui. Isso aqui é um bando de coisa ligada a governo, tanto que eles se mostram aqui querendo forçar essa coisa ESG no governo. Mas você pode pensar assim, caramba, como é que o próprio banco quer botar ESG no governo? Quer que a Febaraban obrigue os bancos todos a alegar empréstimo a quem faz não sei o que lá, que faz financiamento para a área desmatada e não sei o que lá. Em que isso ajuda esses bancos no final das contas? E é aquilo que entra que eu falo sempre para vocês, para quem é grande, mais regulamentação é bom, porque a regulamentação tem um custo para você, é verdade, você vai sofrer um pouquinho com aquilo, mas isso acaba sendo muito mais pesado para quem é menor. E com isso os grandes acabam expulsando os pequenos da concorrência. E isso vem justamente numa hora em que você vê os grandes bancos meio que perdendo mercado aqui no Brasil. Eu não sei se o pessoal está percebendo, mas a juventude toda, ninguém tem conta em Bradesco, Itaú. Eu tenho conta no Bradesco porque eu sou velho. Meus filhos todos, tudo conta no Nubank, Interbank, não sei o que lá. Tem nada em banco grandão desses bancos grandões aí. Esse pessoal está... Eu não sei se eles perceberam, mas à medida que os clientes deles forem morrendo, vai ficando só a nova geração aí, eles vão ter um problema sério. Talvez por isso que eles estejam nessa ânsia, por mais regulamentação, por mais regras, por mais coisas que prejudiquem todo mundo, porque eles são grandes, então eles conseguem absorver os pequenos, que têm mais dificuldade. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a reportagem é do Intercept Brasil. Eles conseguiram, junto com o Joio e o Trigo, que parece que é uma ONG, ou alguma entidade que investigou essa história junto com eles, eu confesso que eu não sei. Enfim, eles obtiveram áudios inéditos de reuniões internas do chamado Plano Amazônia. Olha que coisa, né? Infelizmente, é o que eu digo para vocês, por que a Amazônia é tão usada para esse pessoal? Lá na Europa para criticar o Brasil, lá nos Estados Unidos para criticar o Brasil, aqui no Brasil para conseguir mais regra e coisa e tal, é porque ninguém conhece a Amazônia. Tirando o pessoal que mora lá, que é relativamente pouca gente, quem mora aqui no Rio de Janeiro comum, não conhece a Amazônia de verdade. Quem mora na Europa tem aquela visão idealizada da Amazônia, mas não sabe o que é a Amazônia de verdade. Então virou um nome ótimo para você usar, porque todo mundo quer preservar a Amazônia, e só quem entende mesmo o que é a Amazônia é o pessoal que mora lá, que é relativamente pouca gente. Ou seja, virou o ideal para esse tipo de protecionismo entre países, regras absurdas, SG e não sei o que lá. Pois bem, esse plano Amazônia é uma iniciativa conjunta de Bradesco, Itaú e Santander, que são os três grandes bancos privados brasileiros que sobraram. Para quem é da minha época, lembra que houve uma época em que tinha um monte de banco aqui no Brasil. Tinha o Nacional, tinha o Bamerindos, tinha o Unibanco, tinha um monte de bancos aqui no Brasil, mas à medida que o tempo foi passando, olha o que acontece. À medida que o governo vai fazendo mais regras, criando mais regras, exigindo mais coisas no mercado, mais regulamentação, eles colocam isso como se fosse uma coisa boa, não porque isso dá garantias ao cliente, no final das contas não dá garantia nenhuma, quando o banco quebra, quebra do mesmo jeito, ferra todo mundo do mesmo jeito, mas eles criam essas regulamentações, o que começa a acontecer? Fica muito caro para você ter um banco, então os bancos menores começaram a sumir, a serem incorporados. Por exemplo, foi o Bradesco que comprou, não, o Bradesco comprou o HSBC, o Itaú comprou o Unibanco, enfim, esses bancos começaram um a comprar o outro para ficar poucas, ao final ficarem poucos bancos privados no Brasil, é o que está acontecendo. Só que, qual foi a grande mudança? Foi o surgimento das fintechs. As fintechs é uma espécie de banco, mas é muito mais ágil, muito mais fácil de você abrir uma conta, de você fazer as coisas, é um banco totalmente voltado para o ambiente virtual, não tem agência, não tem nada, você faz tudo no celular, no final das contas funciona muito melhor do que esses bancos, porque você acha que, ah não, mas o banco é bom, porque se eu tiver um problema, eu vou lá e falo com o meu gerente. Aí você vai lá falar com o gerente, a agência está fechada porque deu covid, e não sei o que lá, e você não consegue falar com o gerente, o gerente só fala de tal hora, tal hora, no final das contas isso raramente resolve alguma coisa. Olha, eu não me lembro há muito tempo de ligar para o meu gerente e resolver um problema, conseguir resolver alguma coisa, não tem isso. De tempos em tempos eles ficam pedindo para eu atualizar meus dados e coisas, não sei para quê, porque no final das contas eu não vou atualizar meus dados não, porque não ganham nada deles, não tem nenhum interesse com eles. Enfim, o que acontece é isso daí, esse pessoal fica criando regulamentação para isso. E o caso aqui é bem notório. Recentemente a Febraban, que é a Federação dos Bancos do Brasil, que engloba todos os bancos, ela tomou uma decisão de criar algumas normas ESG por aí, entre elas, por exemplo, de não permitir que os bancos emprestem para empresas que estejam financiando, para não financiar projetos em áreas desmatadas da Amazônia. Isso, lógico, é uma coisa perigosíssima, por quê? Porque isso envolve, como é que você vai saber se aquela área é desmatada? Desmatada desde quando? Porque existem áreas que hoje são áreas de cultivo que já são assim há décadas, mas em algum momento isso foi floresta. Em algum momento lá atrás era tudo floresta. Lá na Europa você pode dizer a mesma coisa, desmataram a coisa toda lá. Na Amazônia, uma parte dela já foi desmatada. Desde quando? Desmatamento desde quando? Então eles ficam criando essas regras cheias de coisa para dificultar o trabalho com esse objetivo. O que vazou é justamente isso. O pessoal querendo fazer essa regra, mas não querendo aparecer que eram eles que estavam vendendo essa regra. Não, a gente tem que ter uma situação de não aparecer a gente na frente dessa regra, então bota a Febraban, mas são esses grandes bancos fazendo isso. e estão fazendo isso porque estão com medo de outros bancos, estão realmente preocupados com isso. Além disso, eles colocaram lá um monte de coisa ali sobre entrar, participar de licitação, participar de projetos, linha de crédito do governo, não sei o que lá. Eu vou te falar uma coisa, é uma suruba essa coisa de grandes bancos e governos, sempre foi. É por isso que eu digo que o Bitcoin é a solução no final das contas. Você se livra dessa coisa toda. Não tem banco, não tem governo, não tem coisa nenhuma envolvida, não tem regulamentação. E não tem que ter regulamentação mesmo, não. O negócio de regulamentação, o pessoal fica com essa ideia de ah, não vamos regulamentar para dar segurança. Aí no final das contas, tem custo, toda regulamentação tem custo, passa a ter um custo aquilo ali. Toda regulamentação tira liberdade, porque você podia fazer uma coisa, agora você não pode mais. Toda regulamentação concentra mercado, porque, de novo, a regulamentação pesa sobre todo mundo, mas pesa muito mais sobre quem é pequeno. Então, para os grandes bancos, é tranquilo. Ele está sofrendo um pouquinho ali, mas é tranquilo. Para os pequenos, mata os pequenos. Acaba sendo grande, acaba sendo positivo para os grandes, porque justamente eles ficam agora, não tem mais a concorrência dos pequenininhos. Então, é isso daí. Essa relação homofetiva de banco e governo, no final das contas, só gera mais concentração no setor, só aumenta custo e não gera segurança nenhuma no final das contas. Quando tem a merda, continua tendo a merda do mesmo jeito. Enfim, é isso daí. Realmente um escândalo esse negócio. Estou precisando fechar minha conta no Bradesco. Eu não quero mais ligação com esse pessoal, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99